Como gerar DARF para pagar o imposto de renda? Nesse vídeo aqui você vai aprender a gerar DARF quando for necessário, né? Para poder pagar o imposto de renda e também vai aprender a gerar DARF daquele imposto que você tinha que ter pago ano passado, não pagou, agora você quer ficar em ordem com a Receita Federal. Então vai ser um vídeo bem simples, na tela, para você aprender a fazer e ficar tudo em dia com o Leão. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então nós vamos aprender na tela hoje um passo a passo aí para gerar a sua DARF e pagar o teu imposto de renda em dia, né? Ou se você ainda não pagou aquele imposto da operação do ano passado, está em atraso com a Receita, vou mostrar também aqui como gerar e se regularizar. Quando a gente tem algumas operações na Bolsa de Valores, por exemplo, a venda do ETF lá, o BOVA11, VVB11, quando você vende ele com lucro, você tem que pagar o imposto de renda. E é você que gera DARF, vamos supor, você vendeu no mês, vendeu em março, você tem até o último dia útil do mês seguinte, no caso abril, para poder pagar esse imposto. Se foi em abril, você tem até maio, junho, assim por diante. Se você fez day trade, você também tem que pagar o imposto de renda, dependente do valor que você vendeu. Ações, se você vendeu mais de 20 mil reais no mês com lucro, tem que pagar o imposto de renda. E é você que gera DARF. Tudo isso está muito bem detalhado na semana do imposto de renda, que é o card, eu vou deixar aqui, foi uma semana só de vídeo de imposto de renda. E aqui embaixo tem um link do e-book que a gente fez toda semana do imposto de renda baseado nele. O e-book é um sprint de tela, passo a passo, todos os códigos que você precisa para ficar em ordem na declaração do imposto de renda. Que inclusive, a Receita Federal atualizou os códigos esse ano. Os códigos do ano passado não valem mais. Então o e-book já está atualizado, um dos únicos que está atualizado na internet. Então o recado dado, eu vou mostrar para vocês aqui, como gerar essa DARF aí na Receita Federal. Bom, antes só te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pule o YouTube e te notificar sempre com um vídeo novo para o ar. E depois, se fizer sentido, se te ajudou, deixa o like aí que ajuda a esparramar para mais pessoas. Vamos para a tela. Olha, estou na tela no Google, eu vou colocar CicalcWeb, vou dar o Enter. Olha, é o primeiro link aqui da Receita. Então ele coloca lá, CicalcWeb, sistema de cálculo de acréscimos legais. Preenchimento rápido, tá? Bom, aqui quando é novo contribuinte, você vai entrar aqui. Eu já tenho o meu, eu vou colocar os meus dados aqui, ó. E data de nascimento, aqui é sem a barra, só os números, tá? Sou humano e vou... Cadê? Ele não está me dando a opção de continuar. Aqui, ó. Pessoa física. É porque eu acho que eu já estou cadastrado. Aqui você ia dar o continuar, tá? Então eu vou vir aqui, como eu já estava cadastrado, ele não deixou eu criar outro. Então, continuar. Aqui, observações a serem impressas na DARF. Eu não... Não precisa colocar nada, não coloca. Para quem quer fazer um controle, sei lá, imposto da venda do BOVA11, por exemplo. E aí você vai colocar o código, ó. Sempre que está asterisco, é obrigatório, tá? Então você tem aqui, ó. Código ou nome da receita. 6015, ó. Vou colocar aqui na tela, bem grande, 6015. 6015, grava esse número, porque imposto na bolsa de valores é o 6015. Então, 6015, ó. Tá lá, ganhos líquidos e operações de bolsa de valores, imposto de renda para a pessoa física. 6015. De novo, para não esquecer. Bom, aqui, ó. Data de consolidação. Vai ser na segunda-feira. Eu estou gravando no domingo, então é amanhã que é a data de consolidação. Mas ele que já deu aqui. Período de apuração. Veja que o que tem asterisco aqui, amarelo, é obrigatório. Período de apuração. Vamos supor que agora, em abril, né? Vamos supor que eu vendi, dia 1º de abril, eu vendi o BOVA11. Então, o período é 04 de 2022. Referência aqui, não coloquei nada. Data do vencimento. 31 de 5 de 2022. Veja que ele já joga o último dia útil do mês seguinte. Então, em abril, você tem até o último dia útil de maio para poder pagar. Valor do principal. Esse aqui, galera, não é o valor do lucro, tá? Esse valor aqui já é o valor do imposto. Então, vamos supor. É você que tem que calcular. Você tem lá o BOVA11. Então, um exemplo. Você tem lá o BOVA11. Você vendeu com lucro. O alíquido em cima de ETF é 15%. Se eu não me engano aqui, você vai calcular se teve R$10.000 de lucro. Então, você vai pegar R$10.000 vezes 15% de imposto. Então, o seu valor do imposto é R$1.500. É esse valor que vai vir aqui. Você tem que selecionar ali para conseguir digitar, tá? Senão, ele dá uns bugs ali. Então, esse valor do principal é o valor do imposto. Depois eu faço um vídeo mostrando detalhadamente como calcular o imposto de cada operação. Se vocês quiserem que eu faça o vídeo, deixa aqui embaixo. Deixa no comentário que eu faço. Então, o valor do principal é R$1.500. Então, ele já está aqui. Eu vou dar um calcular. Beleza. Então, ele já mostrou aqui para mim o que eu acabei de fazer. O valor da DARF vai ser de R$1.500, que é o seu lucro. Você seleciona emitir DARF. Está aqui. Vou mostrar. Vamos abrir ela aqui. Está aqui a DARF. Então, agora é só você levar no seu banco e pagar a sua DARF. Está aqui os códigos que você precisa, data de vencimento. E pagou. E depois você vai importar para a declaração desse ano, que aí está explicado nos vídeos e no e-book. Bom, beleza. Mas vamos supor que você fez a operação ano passado e você não pagou o teu imposto. Você vai fazer o mesmo caminho até aqui. Observações. Não vai colocar nada. Aqui. Código ou nome da receita. Mesma coisa. 6015. 6015. E aí você vem para baixo. Até aqui tudo igual. Período de apuração. Vamos supor que foi agosto de 2021. Não de referência a nada. Olha a data de vencimento. 30 de nove de 2021. Você já teria que ter pago. Qual que é o valor do principal? Vou pôr os mesmos 1.500 aqui para poder ficar o mesmo valor. E aí você vai colocar aqui. Calcular. Ele já está. Está vendo? Ele já vai trazer para a gente aqui o valor da multa. Está aqui o valor da multa. O valor do juros. E o valor total da DARF está aqui. Então colocou. Opa. Tirar a canetinha. Selecionou. Emitir DARF. Já vai estar aqui. A DARF emitida. Com o valor já principal. Da multa. E valor total. Beleza? Então. Muito simples. Dúvida. Deixe no comentário. Conhece os ebooks aqui. Com todos os prints. Que você vai facilitar a sua vida aí na declaração. Vai perder menos tempo. Ficar livre logo para não ter problema com o leão. Tem menos de um mês aí para vencer o prazo. Vou ficando por aqui. Valeu. Tchau.